11 de outubro de 1924, o dia em que o rugby se entrelaçou com a alma e vida do Sport Lisboa e Benfica. A concretização dos primeiros jogos e a honra de representar o manto sagrado foram o modo para as primeiras conquistas desta muito nobre modalidade. Respeito, resiliência, crescimento, altruísmo. A chave para a consolidação de uma equipa que quis sempre voar mais alto. E foi a primeira a chegar ao topo. Anos de glória, anos de história, com muitas vitórias e conquistas, trilhados com a dedicação de muitas equipas. A promessa é de continuar a manter os valores que nos caracterizam. E o propósito? Orgulhar o Benfica e honrar o seu legado pela sua mística.